Música Um bom dia a todos, eu me chamo Carlos Alberto do canal Colocando Verde em Nossas Vidas E hoje eu vim mostrar pra vocês como o tempo começa aqui nesse litoral que eu moro, tá? Quem tem cactos já começa a se preocupar com esse cultivo Se bem que esse local aqui é o local que eu adoro que eles fiquem Porque eles se dão muito bem, mas tem que estar sempre vigiando por causa do excesso de umidade Como vocês podem ver, eles ficam no tempo A chuva é muita Esse aqui eu já estou pensando em retirá-lo daqui que já está ficando muito grande Está bem enxadão porque está hidratado Esse aqui entrou recentemente Vocês viram quando eu recebi Esse aqui entrou recentemente Esse entrou recentemente E esse aqui também está ficando bem hidratado, está bem globuloso E esses aqui também Então o que eu vim mostrar pra vocês é isso aí, gente Minha roda do deserto, também fica no tempo Essa é a ônium Que eu apanhei pra caramba Agora que eu larguei ela aqui Ela está indo, está saindo até um brotinho ali Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês E no Minuto Rápido de hoje é isso aí Minha preocupação com os cactos na umidade Minuto Rápido de hoje é isso aí Minuto Rápido de hoje é isso aí Minuto Rápido de hoje é isso aí